O que? Oh my god, outra intro! Estou agora a editar o vídeo e apercebi-me que as filmagens que eu fiz com uma telemóvel ficaram extremamente tremidas. Só acontece nas filmagens domingo e quarta-feira, mas peço desculpa! Tem uma norma a dizer que os estudantes de medicina podem ser vacinados. É muito chata, porque as pessoas estão a olhar para ele. Para de olhar fixamente para mim quando eu falo para a câmera. Não era bem isso que eu queria, mas acho que surtiu o efeito na mesma. A dependência de drogas e álcool fosse uma canção de embalar. Estou com um bocadinho de ciúmes destas pessoas. Acha este tema da bipolaridade super interessante? Claro que eu fiz porcaria e antes de sair de casa... Deixei cair pasta de dentes. Alô pessoal, bom dia, bem-vindos ao vlog desta semana. Hoje é dia 11 de julho. Teles vistos, eu não sabia disto, mas saiu uma norma a dizer que os estudantes de medicina podem ser vacinados e quando eu me tentei inscrever, eu fiquei em lista de espera. Portanto, eu agora vou tentar ter a vacinação num daqueles centros que é centro aberto. Na melhor das hipóteses, vim dar um passeio e não consigo ter nada. Na melhor das hipóteses, sou vacinada hoje. Quero só agradecer porque ontem eu publiquei o vídeo sobre o facto de todos falharmos e eu queria mesmo mostrar que vocês não estão sozinhos. Mas aquilo que aconteceu foi que eu recebi imensas mensagens e bastantes comentários quase tipo a reconfortarem-me. E não era bem esse o objetivo, era suposto eu reconfortar-vos. Portanto, muito, muito obrigada. Não era bem isso que eu queria, mas acho que surtiu o efeito na mesma. E já, estamos aqui no estado universitário, na Teresa e tal. Até já. Alô, portanto, não há discotecas para ser barrada. Portanto, sou num centro de vacinação. Basicamente, os centros de vacinação não sabem como é que é para aplicar a nova norma da DGS que diz que os estudantes de medicina e de enfermagem são grupos prioritários. E portanto, não podem dar a vacina. Isto tem imensa graça que nós tivemos durante meses a andar no hospital, a ir às enfermarias e não sei o que, a ter aulas práticas. E ainda bem, porque eu queria ter as aulas práticas. Quando estamos em exames é que dizem, afinal podem ser vacinados. E quando nos vamos tentar vacinar dizem, não sabemos bem onde é que vocês podem ser vacinados. Mas pronto, ao menos já vamos ser vacinados. Disseram-me para tentar no pavilhão da ajuda, porque aí estão a deixar. Eu almocei, pequenas perninhas e fui ao pavilhão da ajuda. Isto parece uma piada de mau gosto. Não me quiseram vacinar. Portanto, eu agora vim para Monsanto. Descontriram um bocadinho. E isto está a psiquiatria, senão é doidoida. Eu esqueci completamente de filmar hoje, mas é segunda-feira, dia 12 de julho. Entretanto, não, ainda não fui vacinada e continua a ser barrada em todas as... Pelo visto, saiu outra norma a dizer que nós agora temos que esperar, que nos enviem uma mensagem para nós sermos vacinados como estudantes de medicina. Entretanto, passei o dia a trabalhar. O Hugo agora veio cá para nós fazermos uns exames, porque nesta disciplina finalmente partilham os exames dos meses anteriores. Para de olhar fixamente para mim quando eu falo para a Câmara. Até isso nós vamos fazer. Agora vou fazer um time-lapsezinho de nós a trabalhar. Eu tenho problemas de confiança e de autoestima, mas juro que não foi de propósito. A Câmara só gravou a correção destas próximas cinco perguntas e pronto, eu tive tudo certo e o Hugo não. Portanto, eu resolvi deixar. Agora que já fingi que sou ótima aluna, quero só que vejam que a Mulan claramente prefere o Hugo. Alô, é terça-feira, dia 13 de julho. A minha Câmara morreu e, portanto, eu estou a filmar com o telemóvel. Espero que ela, entretanto, recuperes. De manhã também não foi particularmente interessante. Eu fiz mais exames com o Hugo. Eu só me apercebi disto a editar. De manhã não foi interessante. Fiz exames com o Hugo. E depois trabalhei até agora. Já são quatro e meia. Vou lanchar e depois vou continuar a estudar. Eu acho que psiquiatria está controlado, mas há alguns temazinhos que eu ainda queria ver mais a fundo. Ainda queria ver a parte das dependências e do suicídio, da demência, que eu não cheguei a estudar para o exame de Neurologia. E também rever a parte toda da terapêutica, porque é esse tipo de perguntas que mais saem nos exames. Acho que está a ser super, super útil finalmente ter uma cadeira em que eles partilham exames dos semestres anteriores com a solução. Uau! Porque faz uma diferença gigante. Inicialmente eu vi um dos exames para perceber mais ou menos que tipo de perguntas é que saía. E a partir daí estou a orientar o estudo. Já agora eu finalmente tirei os post-its da oral da parede. Vejam como eu estou matura. E segui em frente. Estamos a meio do vídeo, portanto se estás a gostar, clica aí no thumbs up ou no like ou o que seja. E não te esqueças de subscrever. Pessoal, já são 8 da noite. Eu adormeci. Eram tipo 6, cálculo. Talvez seja mau sinal o facto de eu ter adormecido. Como se a aula de dependência de drogas e álcool fosse uma canção de embalar. A parte da matéria que também me faltava acabar. Eu não acabei. Porque eu não li a subenta. Mas em vez disso vi as aulas. Em teoria é suficiente. Alô, bom dia. Boa quarta-feira, dia 14 de julho. Hoje é o dia do meu exame de psiquiatria. Estou super motivada e super entusiasmada por acabar com pelo menos um destes. Mas depois do exame de psiquiatria ficam-me só a faltar mais 4 exames. Estás bem? Como eu estava a dizer, ficam-me só a faltar mais 4 exames. Na cadeira de cirurgia nós temos um exame que tem cirurgia geral, cirurgia vascular e cirurgia plástica. E eu decidi fazer na primeira fase cirurgia vascular e cirurgia plástica. E na segunda fase apenas cirurgia geral. Porque eu já não me lembro da matéria. É demasiada matéria para eu achar que vou conseguir saber tudo convenientemente. Para a primeira fase mais vale tipo divide and conquer. O exame é a pior hora possível porque é às 3h30. Que é mesmo a meia da tarde que é para eu ter a certeza que adormeço no exame. Pronto, agora vamos estudar mais um bocado e despachar isto de uma vez por todas. Eu não acredito nada em coisas de signos e assim mas eu sou peixe. Os meus peixes não mentem. Alô, já é uma da tarde. Eu decidi que vou a pé para o exame porque estou farta de estar em casa sendo que preciso de me mexer e ainda por cima não tenho andado a fazer exercício. Por estupidez. Portanto, eu demoro mais ou menos uma hora a ir a pé para a faculdade. Portanto, tenho que sair de casa às 2h da tarde. E depois do exame vou voltar a demorar quase uma hora a voltar. Portanto, vai ser pelo menos uma hora e cinquenta de caminhada hoje. Não está nada mal. Vou agora almoçar. É basicamente uma salada com pimento, queijo e tomate. Com uma catrafada de creme balsâmico. Agora, enquanto almoço, vou só ver a aula de bipolaridade porque eu ainda não o fiz. Acho este tema da bipolaridade super interessante. É incrível aquilo que o nosso cérebro consegue fazer e o quanto nós ainda não sabemos sobre este tipo de coisas. Alô, cá estou eu, a caminho do hospital para fazer o exame. Tenho a dizer que esta coisa de fazer vlogs na rua, de facto, é muito chata porque as pessoas estão a olhar por ele. Se virem uma maluca na rua a subir um telefone, finalmente sou eu. Porque as outras pessoas só filmam em casa e se calhar são muito espertas por fazerem. Um update quanto à minha vacinação. Portanto, eu fui recusada naqueles três centros e, entretanto, fui tentar ir ao portal a ver se havia alguma coisa que eu pudesse fazer. Quando eu lá fui, não há nada que eu possa fazer que não continuar em lista de espera. Não consigo submeter um novo pedido nem nada. Entretanto, saiu agora uma nova norma que diz que, afinal, era um erro e os estudantes de medicina só podem ser vacinados se estiverem no sexto ano, que era aquilo que já estava previsto anteriormente nas outras normas. O que isso significa? Significa que eu agora vou ter que esperar por ser contactada e que, assim sendo, houve colegas meus que foram vacinados impidamente e, basicamente, são os furtudos. E eu, simplesmente, não tive a sorte de entrar lá a tempo e de ir aos centros de vacinação a tempo para conseguir receber exatamente a mesma vacina. Portanto, eu diria que estou com um bocadinho de ciúmes destas pessoas mas estou feliz por vocês. Props, people. Vocês conseguiram, eu não. Alô! Vai, manda a tua mensagem. Catarina, estou de volta. Já fizemos o exame de psiquiatria. Foi... Foi. Foi. Correu. Correu. É bom e apertado, porque são 50 perguntas em 60 minutos. Então, no final, estás... Foi a melhor do que neuro, mesmo. Sim. Neuro não vale a pena. Cá estaremos na segunda fase. Mas pronto. Este aqui acho que está despachado. Eu também. Médio. Portanto, faltam só 4 exames. O resto está. Só. Só. Vá, pessoal. Só. Oi, sou outra vez. Entretanto, obviamente que saíram as notas de psiquiatria. É a melhor parte de estar a fazer estes vlogs com algumas semanas atrás. É que eu posso vos logo dizer as notas. Eu terminei o módulo com 17. Portanto, estou bastante feliz. Ainda queria ir à melhoria, mas aconteceram outras coisas que eu depois falo no outro vlog. Talvez eu faça a melhoria deste exame no próximo semestre, se tiver energia para tal. Entretanto, espero que estejam bem e seguros. Ainda a trabalhar muito nos vossos sonhos, mas ainda mais a descansar. Principalmente aqueles que já estão de férias. Não sejam totós. Descansem nas férias. Vocês têm tempo para dar tudo a seguir durante o ano. Ok? Descansem. Um beijinho muito grande. Tchau, tchau.